Queria começar o primeiro quadro da noite, é o seguinte, a gente viu essa semana que saiu uma lista de pecados. Posso abrir, tô separado aqui no material. Então, abre bem no meio aí, eu quero preencher com vocês quatro quais pecados vocês já fizeram, mas falando sério agora. Não é pra fugir não, tá ligado? Eu sou um homem de Cristo hoje em dia, todo mundo sabe. O primeiro já começa, já começa a maior bad vibe, o primeiro de todos ali. Ah, é sério? Ai, que bad vibe, né, doutor? Por que você não para de fazer essas coisas, então? Se fosse bom, não era pecado, né, amigo? É, amiguinho, se fosse bom, não era pecado, babaca. Tá na tela. Vamos lá. Tá na tela. Eu recebi uma lista de pecados muito boa, mano, podia ser essa a pauta do programa. Dá pra ler essa merda? É essa, pô. Então, eu consigo dar zoom, consigo dar zoom sim, consigo, consigo. Ah, é essa mesmo. É, tá conseguindo, né? Tá, tá, parece que... Vocês conseguem ver, tá vendo aí, Vinicinho? Tem que abrir a live, que é melhor. Então, tem o link aí, tem o link aí no Discord também, se vocês quiserem ver. Tranquilo, 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 tranquilo. Eu não sei se eu quero perguntar o primeiro. Pô, mano, aí é minha. Não, primeiro, aborto. Primeiro, já perguntei. Primeiro. Tá, eu vou me sacrificar por vocês, tá? Vou me sacrificar por vocês. Uma vez eu tava... A cada pecado um gole, a cada pecado um gole. É essa a brincadeira. Calma, calma. Tô devendo dois, doutor. Tô devendo dois. Por que você tá devendo dois? Calma, me calma. Não teve nenhum, pô. O moleque pagou vinte reais. O moleque pagou vinte reais, ó. Um. Ah, tá, gole. Achei que era pecado. Tô devendo dois. Nem começou uma vez. Aí, eu não queria beber hoje, cara. Vocês me obrigam, pô. Tá, ó. Primeiro pecado, eu vou entrar na frente de vocês, tá? Eu quero que vocês levem isso pro coração. Aborto. Não sou o cara... Eu não quero levar aborto pro coração, não, cara. Para com isso. Eu não falei isso, cara. Eu não falei isso, doidão. Olha o que você falou. Não, eu falei que eu não quero que vocês se exponham. Eu quero me expor ali na frente de vocês sobre isso, que é pesado. Vamos lá. Vamos lá, primeiro. Cara, tem pecado pra caralho, hein? Não queriam me ter. Sério. Eu era um filho que eu não era desejado. Uma vez eu fui na casa da minha irmã, em Miami, com um casal de amigos dela, de resenha, que tinha uma loura que era gatíssima, que eu era apaixonado quando ajudava comigo, só que tava com o cara. Eu solteiro. Minha irmã casada, meu pai lá de boa. Esse casal com a loura. E aí, contaram essa história, que não era pra eu ter nascido. Que, tipo assim, não queriam que eu nascesse. E aí, meu pai puxou um couro nesse jantar, que era abortinho, abortinho. Inglês ou português? É. Desculpa, eu não sei se é pra chamar meu pai mais pra esse podcast, eu acho, talvez. Cara, sabe o que é bizarro? Ele vai confirmar todas as histórias. Ele vai confirmar... Ele vai confirmar... Ele vai confirmar felizão as histórias. É, eu cantei essa música mesmo. KKKKKK. Em ritmo de funk ainda. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos responder que tem muito pecado. Aborto, não. Não, 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 não. Não, eu não. Não cometi o crime do aborto. Não, eu herdei. Eu herdei essa. Você já veio de um. Você veio de um. Você nasceu com pecado. Eu vim de um, cara. Vai se fuder. Eu não vim de um. Tá. Eu não entendi. Eu vim da tentativa de um, seu filho da puta. Eu vim de um. O policial já me embutou na rua. O próximo. O próximo é bom. O próximo é bom. Ah, do Téreo, nunca. Nunca. Nunca, cometi. Ganha. Não, não. Ganha quem fizer mais ponto ou perde quem fizer mais ponto? Alguém está contando. Ninguém está contando nada demais. Vou botar aqui. Escolhe. Olha só. Agora alguém tem que entrar na... Tem que levar essa bala. Alguém tem que confessar o Téreo. Eu vou, eu vou. Olha só. É, eu nunca traí nenhuma namorada minha. Mas, gente, eu quero mais uma vez dizer, eu não sou comedor de casadas, tá? Isso não é um vício, não é um hábito meu. Mas eu já comi uma casada porque fui obrigado. Então, assim, eu fui coadunante com o Adutério. Mas foi uma vez só. O cara que come a casa dele, ele também configura como crime de Adutério também? Faz parte do Adutério. Ah, então, já estou com um aí, então. Na brincadeira, então. Fez um ponto. Quem mais marcou ponto nessa? Não, mas é casada, casada mesmo. Não é namoradinha, não. Casada mesmo. Casada mesmo. Adutério na lei. Assinou o contrato com Deus. Assinou o contrato com Deus. O meu primo? É. O meu primo. A mulher do meu primo. O meu primo ficava com a infância, a coroa. Aí ela tá coroa. Eu fui lá e lancei nela. Lancei o migal. Cara, pode falar uma coisa. Eu sei que essa música é do Vinicinho. Mas a moda de torcer pra garota perder o namorado num acidente trágico e ela ficar solteira, eu comecei com isso em 98, eu acho. Sei lá. Não tinha nem idade pra... Eu me esperei em você. Eu me esperei em você. Tem pecado aqui. Tem pecado pra caralho. A gente deve chegar nesse. Fica aí. Eu não sei qual é aqui, mas deve ser. Vamos lá. Cara, tem muito pecado. A gente tá demorando muito. É, cara. A gente tá demorando muito, cara. Arrogante. Arrogante. Arrogante já fui pra caralho. Já fui. Próximo. Eu não sou arrogante. Eu não. Eu sempre fui conhecido pela minha humildade. Eu sempre fui conhecido pela minha humildade. Isso é arrogante de sua parte, achar que você é conhecido por isso. É, é, é. Pronto. Acabou de cometer. Acabou de cometer o pecado. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Você não conta por ser humilde e ele é arrogante? É, exato. Claro. Exatamente. Exatamente. Você diz ser humilde. Ó, se você falar assim, minha maior característica é ser humilde, é porque você é arrogante. É ser arrogante, exatamente, pô. Exato. 1.700 pessoas. Toma pecado. Toma pecado. Ó, falta 300. Não, dois pontos. Marqueiro que pronto, então. Ó, falta 200 pessoas pra eu sortear. Ó, vou sortear o Nike mesmo. Tô falando sério. Pro da Nike de 400 reais. Não tô falando merda. Eu tô no chat. O que é, mãe? Descortei. Não sei como é que vai ser isso. Como é que a gente pode fazer isso? Não sei, mas vou sortear. Vamos lá. Autoritário. Eu não sou, não. Porra, é assim, quando você briga comigo, tu é autoritário, Magal. Você sempre é. Ah, jura, doutor? Nossa. Ah, valeu. Pronto. Doutor, calma aí. Se eu sou autoritário com o meu filho, conta como ser autoritário ou não? Não, tem outra coisa aqui. Tem outra coisa aqui. Isso aí é festa de dólar. Não sei, eu pensei. Caraca, tem muita coisa boa, cara. Tem muito pecado. Eu vou lá. Tá, vamos assim. Cada um acusa alguém de ser um desses, tá ligado? Boa, boa. Então, vou falar. Tá, quem começa é o autoritário. Acusa algum desses daí, de alguém ser aqui. Você acusa um de nós. Da fileira daqui, né? Aliás, chat, vocês podem colocar no chat aí que a gente vai ler. Quem que vocês acham que tem o pecado do ódio? Quem que vocês acham que tem o pecado da lação? Feitiçaria. Maurício, você já cometeu o pecado dos drogras? É, cara. A galera vê o programa, a galera acompanha, sabe? Do drogras. Do drogras. Do drogras. Do drogras. Do drogras. Cadê o pecado da covardia? Tem pecado da covardia. Tu foi agora covarde. Eu fui covarde, sabe? Eu sou covarde pra caralho. Eu sou muito covarde. Eu sou a pessoa mais covarde da face da Terra. A covardia tem novo sentido. A covardia tem novo sentido. É. De você fugir ou de você ser covarde com outra pessoa. Fazer covardia. Galera, doutor o Gula, cala a boca. Sem gordofobia aqui. Exatamente. É outro pecado. Não tá aqui, né? A gordofobia. Valeu, Léo. Eu vou tirar a nova era. Gordofobia não é pecado. Gordofobia não é pecado. Não é pecado. Então pode. Tá liberado. Pode jogar. Pode jogar o gordão ali. Olha o gordão querendo ir no McDonald's. Tá doido pra ele. Foi, foi. Tá liberado, tá liberado, tá liberado. Eu quero acusar o Magal de feitiçaria, doutor. Você quer acusar ele? Não, 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 não. Não, vai se foder. A camisa caiu naquele dia. Magal. A camisa caiu naquele dia. Magal, uma vez... O que tu toma? Isso é feitiçaria, Magal. Uma vez eu fui com o Magal. Há anos atrás eu fui com o Magal na Praça da Liberdade. E ele voltou com uma fonte mágica lá. Sim. Uma fonte que... Ele rodou a liberdade. Toda. E voltou pra uma fonte mágica. E a fonte hoje em dia, doutor? Onde é que tá essa fonte? Pois é, não sei, não sei. Sumiu, né? Tá em sete além essa fonte, Magal? Essa fonte é foda. Tá em sete além a sua fonte? Não é que é putaria. É IPG, jogo da morte. Vamos chegar lá, tem muita coisa... Caralho, gente, a gente só vai falar dos pecados. É isso, foda-se. Tá decidido. O tema é isso. O tema é isso. Quero acusar... Quero acusar... Lil Vinicinho do pecado de pirataria. Aquele Nike que ele tem, não tem em nenhuma. Nunca vi nenhuma loja da Nike. Você é muito bom, cara. Eu vi no site da Nike. Aquele Nike laranja que vocês conhecem. Isso aqui é 90, pô. É aí, ó. É o pecado da pirataria. Vou te acusar, então. É... Vingativo, intolerante, lascivo, masturbação. Mentira, preguiça. Mentira. Tornografia. Assassimato. Traição. Festas e dólatras. Pô, festas e dólatras é muito bom, cara. Quem nunca. Calma aí, quem nunca. Eu nem sei o que é lá cima. Ó, o chat sugeriu uma coisa. Estou acusando Joey Ponce de retenção de ofertas. É isso, é isso. Isso é um pecado. É, aparentemente é. É um pecado pra tudo, pode fazer nada, viado. Cara, por que religiosidade é um pecado, cara? Eu só posso dessa lista ter feito por quem, cara? Não sei. Eu amo. Eu amo que tem um pecado que a pessoa não pode preencher, que é suicídio, tá ligado? Como é que a pessoa vai preencher esse pecado? E vem cá, Nova Era o quê? A música do Angra? Nova Era lá? Aquela música. Tu escutou aquela... Tu botou aquela música do Angra. Tu fez tudo errado o ritmo. Mas enfim... Aí tu cometeu pecado. Nenhuma taxa, hein? O pecado da Disney não tem mais. Deus desceu e falou, deu mole, irmão. Deu mole, irmão. Botou... Agora tá. Faz o L. Deus desceu. Eu quero acusar o cidadão Totoro do pecado do Calote, que ele deu nesse chat aí, quando aceitou aqueles 300 reais. Puta que pariu. 200 reais. Caralho. Ó, não. Vamos falar de Calote, ó. Meus dois últimos psicólogos, eu tô devendo dinheiro pra ele. Porque eu costumo, quando eu... Eu costumo largar os meus psicólogos devendo mais sessões pra ele. Eu já fiz isso mais de uma vez na vida. Ah, porque eu canso de me tratar. Falei, já tô bem. Foda-se. Não vou voltar pra essa porra mais, não. Aí não volto mais, não pago. Não faço uma porra nenhuma. Minha psicóloga... Minha psicóloga que tá aí, que pô, que deve ter uns 10 anos que eu não... Ela tem pisos? Eu não pago ela. O Gustavo tem alguns meses e eu ainda pretendo pagar um dia. É isso. É isso. Cara, não sei se tá legal esse negócio de confessar pecado, não. É. Tem que confessar, Magal. Se você não confessar seus pecados, você não vai se redimir, Magal. A gente quer que você se redima. Não, cara. Não tô sério. Toutor, acusa alguém. Tu tem que acusar alguém, Toutor. Eu tenho que acusar alguém? Ok. Vou acusar o Vinicim de retenção de primícias. De novo? O que que é isso, primícias? Não sei, não sei. Não sei. O que que é isso, primícias? Não sei. Por isso que eu te acusei. Mas tu tem cara que já fez essa porra. Tu tem cara que... Tu tem cara... Tem muita cara que já reteu muita primícia na vida. O que é primícia? É quando você tá transando com a mulher e tu segura a gala. Puta que pariu aí. Mentira, mentira, mentira. Só pra torturar a coitada. Para, 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 para. É retenção de primícias, é isso. Para, Maurício. Você nem sabe que porra é essa, cara. Magal, você está cometendo o pecado da incredulidade que tá aqui, tá? Só queria te deixar bem claro. Só queria te deixar isso. Só queria te deixar isso. Bem claro. Ó, queria acusar o Joey Ponce do pecado de Crisma. Que um dia ele levou um cara muito esquisito pra jogar Mario Party na casa dele. Crisma não é isso. Não é. Não é? O quê? Não é, não? O que é Crisma? Eu não sei o que é Crisma. Crisma é tipo... É católico. É o Chipudem. É depois da primeira comunhão o Chipudem. Depois da primeira comunhão tem mais um negocinho. É Crisma. Tu faz antes da tua aniversário de 15 anos. Mas isso é pecado? Fazer isso é pecado? Se você é crente, é. Tá, eu quero confessar uma coisa aí. Cara, a vida de crente é difícil pra caralho, maluco. Tu não pode fazer porra nenhuma, né? Caralho. Um abraço aí pra todo mundo que é crente aí, que não é fácil não, cara. Porra. Caralho, tem um pecado opressor ali, que foda. Pô, mano. Esse aí, pensamentos imorais. Esse aí, nós quatro tamo configurado. Pensamentos imorais. Era só Lola Bunny agora, como? Não existe pecado na mente, não. Mas Lola Bunny não é imoral. É? Ó. Ela faz de propósito, Vinicinho. Acho que a gente... Acho que temos muitos pecados, tá ligado? Já temos, já temos, já temos. Cadê a lista de virtudes? Cadê? Não tem a lista de virtudes. Não existe isso, viu? Essa ia ser difícil preencher alguma. É. Qual a sua virtude, Joe Ponsi? Mas tem que ser da lista de pecados, porque... Tem pecado aí pra mim que é virtude. Não, só não. Comunismo tá aí como pecado. É a minha... Tá aqui, comunismo? Cadê? Embaixo da Lavaera ali, ó. Comunismo. Caralho. Quer dizer, tu... Não, é consumismo, porra. Consumismo, porra. Tu escuta a música do Angra e depois, caralho. Foda-se o capitalismo, é isso. Cara, eu acredito. Eu amo que uma religião é pecado, que é Umbanda. Umbanda é pecado, tá ligado? Orixás, vudu. Orixás, barra, vudu. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. A única coisa que eu fico feliz é o que tá em cima. Pichação é pecado, sim. Parem de andar de skate. Molecada, 200 pessoas pra eu sortear. 400 reais na Nike, 1.800 pessoas já. Ó, queria agradecer o chat. Temos aqui uma dação de 27,90, Rafael Feveiro. Esse programa, mais vezes por semana, tá fazendo mais pra melhorar minha depressão. Ah, cara, todo mundo só fala isso. Não tem ninguém que tá assim, ah, tô aqui pela diversão, pela alegria. Todo mundo, obrigado, me curou pela depressão. É que ninguém paga direito, né? Não, quer curar a depressão, vai no médico, vai no psicólogo. Vai ficar ouvindo podcast. Eu quero ver alguém entrar no chat e falar, pare de fazer esse programa. Meu marido fica vendo essa merda e não me come. É isso que eu quero ver. Eu quero ler isso também. Eu quero ler isso também. Eu quero ler isso também, tá? Só uma pergunta, ô Maurício. Você foi lascivo com esse comentário? Só pra deixar... Não, lascivo, pra quem não sabe, é quando você fica seduzindo as pessoas, fica só pensando em sexo, fica indo em cima. É o que o Magal fez hoje, o dia inteiro, no churrasco do... Claro, ô, ô, ô! Ei! Eu queria ler alguém falando assim, é... Pô, meu filho adorava ver o podcast de vocês. Pô, ele morreu. Manda um salve, manda... Não quero não, não quero isso não. Não quero isso não. Não quero isso não. Não quero isso não. Ah, meu Deus do céu. Perdeu ali completamente. O filho virou camisa. Que pecado foi esse que ele fez? Vamos procurar aqui. Você é muito bom, cara. Retenção de primícias. É, retenção de primícias. Não sei o que é retenção de primícias. Ou murmuração. Murmuração é... Nossa, caralho, caralho. Eu cometo muito o pecado de murmuração, não é, Magal? De ficar contando fofoca dos outros. Eu também, também. Tem isso pra caralho. Cara, falando sério agora aqui... Deus me perdoa por tudo isso, meu Deus. Ó, eu sei que tem muita coisa pesada. Eu sei que tem muita coisa pesada. Mas deve ter o quê? Uns 50 ou 60 pecados aqui? Não sei. Tem, muita é. Eu faço uns 55, eu acho. Falta... O pecado de facção você já cometeu, Magal? Já. No GTRP. Tu já é fomeguista. É verdade. Fomeguista já. Não, pô. Sempre que tu escolhe um clã... Quando eu fiz meu clã de Diablo 1 lá em 98... Caralho. Já cometi meu crime de facção, irmão. DWC. Um abraço aí pra galera. Tamo aí. Cara, eu amo... Eu amo... Pra mim, o pecado mais pica que eu queria cometer é sem misericórdia. Isso pra mim é muito pico. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Tá ligado? É quem me envia sem misericórdia. É quem joga Mortal Kombat e dá o fatality no final. Com o cara pedindo pra não dar... Pô, vou dar um babality. Olha só. Aí tu vai lá e faz o pior fatality de todos. Aquele que arranca a coluna do cara. Ó, escondido. 15 reais. Obrigado. O Bruxada curou do pecado do racionalismo. Tamo junto, irmão. Tamo junto, tamo junto. Um abraço. Ó, fechou agora essa porra de pecado. Tô todo. Vamos jogar de ti ariã. Ó, vamos jogar de ti ariã. Meu Deus do céu. Fica no pecado. O pecado tinha sido tão bom, tô todo. Tchau, tchau.